É, considero surpreendente esse posicionamento da juíza, não vou dizer que é correto ou que é errado, enfim, essa missão fica para os nossos debatedores, mas é algo no mínimo inusitado. Professor Pedro Sérgio, como que o senhor avalia toda essa situação? Bom, em primeiro lugar, é preciso saber quem foi que disse isso. Quem disse foi uma juíza. Isso. Então, se fosse um leigo, fosse uma pessoa desavisada, sem instrução, a gente iria ouvir aquilo, ia deixar para lá. Mas, em sendo uma juíza, a gente pressupõe que essa juíza tenha conhecimento da lei. A lei no Brasil é muito clara sobre esse assunto. Nós temos a Lei 5.771, que regulamenta toda a questão da bandeira nacional. O artigo 10 da lei diz o seguinte, eu vou ler textualmente aqui para o telespectador ficar sabendo. A bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações de sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial e particular. E mais, a bandeira nacional pode ser apresentada hasteada nos mastros, nos edifícios públicos, particulares, templos, campos de esporte, escritórios, salas de aula, auditório, embarcação, ruas, praças, em qualquer lugar que lhe seja assegurado o devido respeito. Então, em qualquer lugar em que seja assegurado o respeito. Está na lei. E, de outro lado, para que haja uma disciplina da questão eleitoral, a lei eleitoral também tem que dispor sobre a forma de se fazer campanha. E, até agora, não foi mudada a lei que diz respeito à bandeira nacional e nem foi mudada a lei de campanha eleitoral. Portanto, por mais que eu respeito a formação da juíza, não sei onde ela foi formada e tudo mais, mas ela, na data venda, ela caiu num grande equívoco, pra não dizer outra coisa. O presidente Jair Bolsonaro gosta de achar outros adjetivos. Eu vou ficar, por enquanto, só com equívoco, porque eu acho que a juíza não foi feliz em querer contrariar a lei. Porque o papel do Poder Judiciário é fazer cumprir a lei, no mínimo. Concordando ou não com ela. O Congresso Nacional não mudou a lei. Então, uma pessoa quer falar, está em caráter particular. Se for de maneira... O que é o essencial da lei? Se você usar a bandeira nacional de maneira respeitosa, como diz aqui, pronto, ela pode ser usada em qualquer lugar. Ela pode ser usada numa campanha política, pode ser usada num ato público, pode ser usada por mim na minha casa. Há pouco tempo eu estava nos Estados Unidos e eu via e comentava isso com as pessoas que estavam comigo. A gente passa nas ruas nos Estados Unidos e as pessoas têm o costume de colocar o mastro e a bandeira dos Estados Unidos na sua casa. É uma demonstração de patriotismo muito bonita. Isso é um costume já nas pessoas. E o Brasil começou a retomar isso. Então, independente de campanha ou não, as pessoas têm o direito de usar a bandeira nacional, de botar na lapela uma bandeirinha. Enfim, é um direito assegurado por lei. Flávio Rezende concorda, discorda? A juíza está certa ou está errada, Flávio? Olha, nós temos que discutir o poder judiciário, o que ele está fazendo. Fala, a juíza está errada. Porque é igual o professor falou. Onde é que está escrito na lei que uma juíza pode opinar sobre isso, pode sequer pensar em proibir uma coisa dessas? E o ruim de tudo isso... É por conta da legislação eleitoral, segundo ela. Então, mas aí ela não citou parágrafo, não citou artigo. E o que acontece? A bandeira do Brasil é um símbolo nacional do nosso país. E não adianta ninguém querer se apropriar dela. Fernando Collor de Melo, que hoje é parceiro do Bolsonaro, inclusive saiu até na imprensa, que está sendo articulado um perdão de dívidas das empresas de Fernando Collor de Melo com o BNDES. E aí se suspeita que essa parceria possa ter a ver com esse fato. Mas Collor também fez essa campanha de tomar para si as cores da bandeira nacional, as cores do Brasil, de verde, amarelo, azul e branco. Isso tem nada a ver com as necessidades reais da população. E o Poder Judiciário, nós temos que começar a observar o que eles estão fazendo. Porque tem que ser dadas as sentenças, todas elas, igual o Rafael Vasconcelos falou, baseado na lei, ainda que seja contra a vontade do juiz. E os juízes devem falar nos autos. Nós estamos hoje vivendo uma crise econômica gravíssima, porque juízes deixaram de falar nos autos e passaram a participar da política. Isso não está certo, isso está errado. Quem faz as leis é o Poder Legislativo. O Poder Executivo sanciona e o Poder Judiciário faz cumprir. Pelo menos é o que está na teoria. Era isso que o Brasil precisava para ver se tem a tal segurança jurídica, tão necessária para que o país possa ter uma certa estabilidade e voltarmos a crescer. Lembrando que estamos aí diante do perigo de uma recessão global. E ficar discutindo essas coisas que não têm tanta importância, neste momento é algo a ser pensado. Vamos ver a questão da economia. Tem muita gente que questiona outras bandeiras, por exemplo, como a bandeira da CUT, do MST, a bandeira do comunismo também, que tem uma proposta para que o comunismo seja proibido do Brasil. Como o senhor vê essa situação, professor? Também tem o direito a essas pessoas se manifestarem? Sim, nós vivemos uma democracia e se os partidos de esquerda querem levar suas bandeiras, é bom até que leve para que a população possa até identificar. Bom, se o PT, o PCdoB usa uma bandeira vermelha, já tem acordo identificado, as pessoas estão identificadas. Eu acho que com a democracia cabe todos. Agora, cabe todos, inclusive os patriotas, que são todos, deveriam ser, né? E que a juíza quer se negar. Quando você diz que ela argumenta sobre a questão da propaganda eleitoral, aí também vai um equívoco da juíza, porque a propaganda eleitoral é disciplinada pela lei eleitoral e não consta da lei eleitoral a proibição do uso de uma bandeira. Agora, no tocante ao comunismo, quando você falou aí da proibição, isso realmente é uma coisa que o Congresso Nacional tem que avançar. Por quê? Porque eu peguei aqui um dado hoje da Folha de São Paulo mostrando que o comunismo matou 110 milhões de pessoas. A Rússia, a China, a Vietnã matou 110 milhões de pessoas. O nazismo matou cerca de 10 milhões de pessoas. O nazismo está criminalizado. Qualquer pessoa que saia com a camisa do Ripper, qualquer pessoa que saia com a camisa swastika, vai ser considerada uma pessoa criminosa, está na lei e vai responder. Eu pergunto, a pessoa que defende o comunismo, que matou 110 milhões de pessoas, fica botando o cara do Stalin em camiseta, chega o Evara, foi esse martelo, já existe projeto de lei para criminalizar essa conduta e deveria ser criminalizado, porque demonstrou que isso não levou a lugar nenhum. Então, se nós temos partidos diferentes, pessoas com opiniões diferentes, a democracia tem que deixar as pessoas se manifestarem. E qual é o problema, a pergunta que o telespectador acho que vai ter que nos entender, qual é o problema de qualquer pessoa usar a bandeira nacional, mostrar para o seu filho esse sentimento de patriotismo, mostrar na escola, mostrar no dia do jogo do Brasil, mostrar na campanha eleitoral, qual é o problema de se usar a bandeira nacional? Essa é a pergunta, qual é o problema? O PT gosta da bandeira do Brasil? Gosta. Ou prefere a bandeira vermelha? Não, a bandeira vermelha é um símbolo. Por exemplo, não sei qual é o time que vocês torcem, mas é o símbolo do partido. Agora, a cor vermelha, para os nossos amigos, tem uma inspiração aí da Rússia, da antiga União Soviética, do comunismo ou não? Existe essa inspiração? O vermelho... Ou foi por acaso? Não, o vermelho significa o sangue derramado daqueles que lutaram por melhores condições de vida para a população. Inclusive, isso tem a ver até com o cristianismo, quando se fala o sangue de Jesus foi derramado pelos pecadores, o sangue é a cor vermelha. Mas dá para comparar? Não, assim, eu estou só fazendo uma ilustração, sentido figurado. Então, e o símbolo da foice, do martelo, é símbolo do trabalho. Agora, lembrando que em 1989, com a queda do Muro de Berlim, o comunismo deixou de ser uma ideologia que pudesse vir a ser aplicada porque foi derrotada. E hoje nós vivemos o capitalismo, inclusive a China... Mas o nazismo não foi derrotado também? O nazismo, inclusive, foi derrotado pelo Exército Vermelho. Liderado, naquela ocasião, por Joseph Stalin. O Exército Vermelho entrou primeiro, lá em Berlim, e derrotou Hitler, fez Hitler tirar a própria vida. Agora, eu tenho um detalhe. O comunismo, os comunistas de hoje, que são a minoria da minoria da minoria da sociedade, eles defendem o quê? Defendem que todas as pessoas têm onde morar, têm o que comer, têm um trabalho digno, bem remunerado. Agora, os nazistas defendem que judeus têm que ser exterminados, esquerdistas têm que ser exterminados, pessoas que pensam diferente deles, têm que ser exterminados. É por isso que o comunismo não é proibido e o nazismo é proibido, porque o nazismo é uma ideologia de morte, eles querem matar. O comunismo, hoje, é uma ideologia meramente política, que não tem chance de ganhar governos municipais, estaduais, e o governo federal. Então, cabe aos nossos amigos, O Flávio Dino foi eleito, né? No Partido Comunista. Não, mas o PCdoB, se você achar comunistas de verdade nele, eu realmente, eu queria encontrar. Não tem? Não tem. Rafael, agora eu entendi. Agora eu entendi por que a bandeira é vermelha, porque se ela mostra o sangue dos que morreram, mostra o sangue dos 110 milhões que o comunismo matou e vem matando, por exemplo, o que vem fazendo na Coreia do Norte, o que vem fazendo nos campos de concentração da China, que é coisa atual, o que vem fazendo na Venezuela, o que vem fazendo em Cuba. Então, a gente vê lá o paredão funcionando muito bem. Então, nós temos, por exemplo, hoje professores de universidade que vão aí no YouTube, hoje aqui do Brasil, dizendo que nós temos que ter diálogo, sim, nosso diálogo é um bom fuzil, uma boa bala, nosso diálogo é uma boa sepultura para quem pensa diferente da gente. Esse é o projeto do comunismo. Comunista só é bonzinho enquanto ele é minoria. O dia que ele é maioria, é paredão. Isso funcionou em todos os países. Isso aqui não é uma afirmação do Pedro Sérgio. Isso aqui é uma questão histórica. Objetivamente, sempre foi assim. Então, essa história de dizer ah, o Hitler matava, o Hitler queria matar judeus e tal, tal, e comunista não. Não, o Hitler queria matar judeus. Comunista quer matar todo mundo que pensa diferente deles, enquanto ele é minoria. Então, o comunismo deixou de fazer a Revolução Armada. Che Guevara matou? E muito. Matou, inclusive, o pessoal do movimento LGBT, que era considerado pelo Che Guevara párias da sociedade e matava os homossexuais. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma situação, enquanto eles são minoria, eles estão falando em jogar no campo democrático, participar de eleições. Quando se tornaram em maioria, a proposta de todo partido majoritário comunista que entrou na história foi de sanguinolência. Daí, porque está bem explicado o porquê da bandeira vermelha dos mortos que morreram no enfrentamento com o comunismo. Acho que agora ficou bem explicado por que eles usam a bandeira vermelha. É isso, Flávio? Bom, na verdade, nós estamos no ano de 2022. O que aconteceu, nós vamos observar para não repetir os mesmos erros. E as grandes forças políticas nacionais hoje e as grandes forças políticas mundiais estão aderindo cada vez mais ao sistema capitalista. capitalista. Não existe possibilidade nenhuma, não existe perigo nenhum de ter volta de comunismo. Agora, nós estamos vivendo uma crise de desemprego em massa, nós estamos vivendo uma crise de achatamento de salários, estamos vivendo uma crise de falta de alimentação adequada para milhões de brasileiros, 33 milhões de brasileiros, volta do Brasil ao mapa da fome. Então, nós temos que discutir essas questões para que o povo brasileiro volte a ter a expectativa, a maioria das pessoas de voltar a fazer um churrasco no final de semana comprando um contrafilé, comprando uma picanha, tomando a sua cervejinha. É isso que o povo quer. Essa suposta luta contra o comunismo é uma luta contra moinhos de vento. Porque os verdadeiros problemas não são esses. Os símbolos nacionais pertencem ao Brasil. Isso é fato. Nada vai mudar isso. Ninguém nunca propôs mudar isso aí. Quem está propondo hoje são os monarquistas, que até tem lá a bandeira do Império Português, como a bandeira que eles querem para o Brasil. Monarquistas que são a minoria também, da minoria, da minoria da sociedade. Flávio, é um propósito e você fala muito a respeito da questão do prato de comida, que é legítimo. Acho que todo mundo tem que ter essa dignidade. Você acompanhou o noticiário ontem, Luiz Inácio Loura da Silva ficou numa suíte presidencial de seis mil reais. Você acha isso correto, Flávio? Você como integrante do PT? Olha, eu acho... Daria para comprar, eu fiz a conta, 300 pacotes de arroz de cinco quilos. Os milhões gastos não cabem. Olha, se a gente olhar por esse lado aí, tem as motocicletas do Bolsonaro, cada uma custa em média de dois milhões de reais. O cartão corporativo do Bolsonaro já tem um gasto acumulado de quarenta milhões, mais de quarenta milhões. Mas eu te perguntei sobre um fato específico. Então, eu vou justificar. Vou fazer igual os bolsonaristas fazem. Quando você pergunta alguma coisa para eles, eles vêm falar do PT, igual eu vou falar do Bolsonaro também. Então, o que acontece? E com sigilo. Sigilo. Decretar sigilo. O Lula vai abrir? Pois é. O cartão corporativo se ele for eleito? Ele falou que se for eleito vai abrir. Está registrado na imprensa, tem as falas dele e tem que abrir para que a gente saiba. Inclusive, por que decretar sigilo no inquérito da rachadinha lá, relacionado ao Flávio Bolsonaro? Já falou do Bolsonaro agora. Fala da diária. Fala da diária. Eu, particularmente, penso como é que está a minha situação aqui embaixo. Agora, um candidato à presidência da República não vai se hospedar numa espelunca, numa pensão qualquer. Mas tem hotéis bons aí de 400 que eles reem. Pois é, mas olha, será que o nosso país é um país tão ruim ao ponto de um candidato que é o líder das pesquisas não poder se hospedar numa suíte presidencial? É o que eu penso. Quem está pagando a conta? Olha, o PT tem doadores. Sou eu? É você? É o professor Pedro Sérgio? O PT tem doadores. Inclusive, teve um ruralista fortíssimo que doou 2 milhões e 500 mil reais para o Partido dos Trabalhadores. Doam pela bondade do coração? Ou doam por interesse? Não, é... Todos nós somos movidos por interesses. Eu, o Rafael Vasconcelos, o professor Pedro Sérgio, e os telespectadores e os ouvintes também. Se os interesses forem republicanos, né, Flávio? Mas os interesses republicanos são os interesses da segurança alimentar, do petróleo custando... dos combustíveis custando mais barato para todos nós, da abertura de fábricas, da geração de empregos. Então, mas com 6 mil reais, Flávio, não daria para ajudar a matar a fome de muita gente? Isso não é o discurso do PT? Isso tem que ser uma política de Estado. Não foi o próprio Lula que disse que a classe média só pode ter dois televisores? Isso aí depende do poder de compra da classe média. Se puder ter quatro televisores, tenha quatro. Se puder ter mais de uma casa, tenha mais de uma casa. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos girando. Quer comentar, professor? Não, eu acho interessante. O que eu acho interessante é o seguinte, é que, por exemplo, essa questão de falar que tem direito a comer e tal, e vive no luxo, como você mesmo destacou, o casamento dele, por exemplo, que custou aí centenas de milhões de reais, aí as pessoas, né, ficam pensando que alguém foi lá também doar para um casamento, que é uma coisa bem privada, será que foi a partir de doação dos militantes para fazer um casamento daquele? Então, a gente sabe que isso não é verdade. No mais, toda vez que alguém da esquerda abre a boca para me falar em números, eu sempre me lembro do próprio Lula, quando ele dizia aí em uma das entrevistas famosas, está no YouTube, que ele disse, não, números a gente inventa, a gente fala qualquer coisa. Como eu falei na França, nós tínhamos 14 milhões de meninos de rua no Brasil, aí alguém chamou ele no particular e disse, olha, isso não é verdade, você não pode falar isso. Então, esse negócio de falar números sem mostrar as bases estatísticas corretas, eu venho de uma universidade onde todo trabalho que a gente faz, nós temos que mostrar as fontes, né? Então, não pode chegar no canal de televisão em que o telespectador está aí recebendo isso como notícia e começar a falar números, né? É importante a gente ter isso claro. Sem dúvida alguma, eu sempre peço, né, e pergunto, qual a fonte? Porque eu já entrevistei várias pessoas aqui sobre o aborto e várias delas diziam o seguinte, milhares de mulheres morrem por conta do aborto clandestino, e depois eu fui checar o número, inclusive com uma participante, ela disse o seguinte, 160 mulheres morrem por ano por conta de aborto clandestino, ou seja, o número é preocupante porque uma vida vale muito, mas é ínfimo, perto daquilo que propagam. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, com a informação, e esse é o papel dos veículos de comunicação.